E tem vídeo do Deadpool fazendo super sucesso lá do outro lado do mundo. Só podia ser o Deadpool. Quer conferir qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Roda! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, todo mundo sabe que o Deadpool, desde antes do seu lançamento, trouxe uma nova cara para as publicidades cinematográficas e trouxe várias pegadinhas, trouxe vários vídeos promocionais impagáveis. E agora, lá do outro lado do mundo, ele ganhou muita notoriedade fazendo o quê? Eles estreou agora há pouco, mas ele ganhou um vídeo promocional fazendo umas críticas e umas gracinhas com o filme dos X-Men, onde ele lista cinco coisas que vocês deixaram de perceber no trailer. Então, não posso passar o vídeo por completo aqui e o áudio está totalmente em inglês, com legendas em japonês. Mas você vai conferir o link aqui na descrição, que é para ninguém reclamar depois, tá? Cuide, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau!